Bem vindos ao Book Haul. Eu queria dizer que seria o Book Haul de Julho, mas eu não sei se vou guardar este vídeo até Julho. Ah, sim, ainda estou a gravar isto ainda é Junho. Portanto, não sei se vou guardar até Julho este vídeo, ou se, entretanto, o vou publicar. Porque algum destes livros eu gostava de pegar neles, entretanto, para outros projetos e por isso mesmo. Talvez vai pegar neles antes. Eu fiz, à medida que abrindo a embalagem do Awesome Books, eu fiz um pequeno unboxing, sem som, e não sei se enquanto vou falando dos livros vou mostrando isso, em princípio, se calhar vou fazer isso, bem. Então, o primeiro livro da pilha, eu sou um bocado do... o que é dizer? Quando meto os livros numa pilha, eu gosto que eles estejam organizados por tamanho, portanto, para a altura do livro, neste caso. É estúpido, mas por isso mesmo a organização que está aqui é essa, não é outra. Portanto, o primeiro livro que está nesta pilha é o de Kalavala, que é uma saga nórdica, neste caso, finlandesa. E porquê é que eu comprei este livro? Como eu te falei, num dos meus últimos diários de leitura, bem, quando vocês querem ver isto, já não é um dos últimos, mas eu mencionei num dos diários de leitura de junho que estar a ler a história da Terra-média e estar a ler os livros do Christopher Tolkien sobre a obra do seu pai, mas tinha feito querer comprar ou ler alguns livros, neste caso, de sagas. Um deles era o Beowulf, eu tenho uma edição da Penguin, que eu comprei já há alguns anos, que eu não sabia que tinha sido inspirado. Sei que existe uma tradução feita pelo Tolkien, provavelmente irá viver nas minhas estantes também, num futuro, não próximo, mas num futuro. O Kalavala, existe traduzido em português? Então porquê é que eu fui comparar em inglês? É pelo preço, pelo preço, obviamente. E eu estou muito contente com esta capa, porque eu queria... Existe uma edição mais recente do Oxford Classics, que tem esta capa, esta ilustração em maior. E eu fiquei muito contente quando vi que aquilo que eu tinha comprado também vinha assim, porque esta capa não era a capa que aparecia no Assemblux. No Assemblux vocês sabem que nem sempre as coisas não aparecem assim. E a lombada também é muito gira. Ora, sobre o que é que é isto? É uma saga, é sobre... Um poema épico, de origem oral, poesia... Vai ser fantástico para ler! Porquê que eu me meto nestas coisas? Porque eu tenho curiosidade. Porque eu tenho curiosidade. E pronto. Quando é que eu vou ler? Não sei, mas isto não vai ser... Não é para ler o poema de uma ponta à outra isto. Quando eu vou ler vai ser uma coisa devagar. E provavelmente vou ter que procurar também algum guia de leitura online, ou algo que seja assim. Pois é um livro que... Este foi um dos livros que me fez fazer esta encomenda. Porque eu queria comprar este livro há imenso tempo. Mas não o queria comprar em primeira mão, porque tenho medo de não gostar. Não é propriamente. Um livro que... Não sei se é de fácil leitura, ou o que é que é. O livro é o... The Bell Jar, da Sylvia Plath. Eu já ouvi falar bastantes vezes sobre este livro, não recentemente. E por acaso, esta até era uma das ideias que eu gostava de ter. Quando vi que este livro estava em segunda mão. Tipo, foi de ano. Bye! Já! Tipo... Coiso? Não! E pronto. Sobre o que é que é o livro? Não faço a mínima ideia. Sobre o que é que escreve a Sylvia Plath? Eu sei que ela escreve poesias, escreve coisas que são muito, um pouco, profundas. Não vou tentar dizer sobre o que é que ela fala, porque não sei. Mas é daquelas autoras, também como a Ana Eisenin, que me provoca bastante curiosidade. E por isso mesmo. Provocam-se. Pode-se dizer provoca curiosidade? Vamos dizer que sim. Este não vem nas melhores condições, mas é numa edição floppy, portanto, nem isto tudo dá mal. A capa não era esta, mas pronto. The House of Mirth, da Edith Wharton. Eu achava que tinha mandado vir uma daquelas 20th Century Classics, da Penguin. Porque eu gosto muito dessas edições, e como já tenho dois livros da Edith Wharton nessas edições, fazia tudo o sentido de ter mais um. Mas não faz mal. Há um dos livros que eu tenho da Edith Wharton, e ainda não li da Edith Wharton, mas isso não interessa, que eu tenho que é dos Oxford Classics, que acho que é o Edith From, que também foi comprar assim, parece estúpido. Mas pronto, não faz mal. Eu gosto imenso destas edições da Penguin. Adorava ter uma estante só com os clássicos todos da Penguin. Por isso. Está tudo bem. Sobre o que é este livro? É daqueles que eu também não sei, mas é um dos livros mais conhecidos da Edith Wharton. E eu estou um bocadinho obcecada com a obra desta senhora e com a senhora em si. Como podem ter vindo a ver, tenho feito, tenho comprado vários livros dela, apesar de ainda não ter lido. Depois, uma autora que eu adoro, e este é um dos livros infantis que ela escreveu, talvez um dos livros mais conhecidos e traduzidos em várias línguas. Existe em português, mas eu tenho estado a ler coisas dela em português e em inglês, e quando vi este, também era quase filho bonico, portanto. Este é o The Wonderful Adventures of Nils, da Salma Laga Relógio. E digam-me, esta é diferente, eu não sou fã de capa dura. Eu acho que este livro tinha uma jacket que se perdeu ao longo dos tempos, que é perfeitamente normal, porque este livro fazia parte de uma biblioteca. O que eu achei que era uma coisa interessante. É um livro que tem ilustrações, e eu não sei nada, não sei nada sobre ele. O que é que me falou sobre este livro? Oh, não gosto imenso desta ilustração deste lá. O que é que me falou deste livro? Acho que foi, quando eu, das primeiras vezes que eu falei sobre a Salma Laga Relógio, acho que foi a Tita, do canal e blog O Prazer das Coisas, que ela conhecia esta obra da Salma Laga Relógio, e que gostava, tinha gostado, ou tinha havido uma série animada, ou o que é que era, há uma série de anos, há muitos anos, e eu já tinha este livro debaixo de olho. Também existe um livro que tem mais aventuras, mas eu comprei só este. Depois, uma das minhas autoras preferidas, e eu finalmente tenho o último livro que me valava comprar dela, e fiquei bastante contente, porque consegui comprar o livro em segunda mão. Eu nunca encontrei este livro à venda em segunda mão. E desta vez havia dois exemplares no Awesome Books. E eu estou muito contente por ter comprado. O livro está em últimas condições. Se calhar se tivesse me dado de vir em primeira mão, o Fernando não está vendo em boas condições. Portanto, é um livro da Juliette Marillie, o Prickle Moon. É um livro de conto. Tem um livro de conto que faz parte da série Seven Waters, que eu já estou para ler este conto há imenso tempo, que é o Twix, Firelight and Water. Porque também não sei saber o que é que é. Pronto, só sei que são vários contos. 16. 16 contos. E pronto. É isto. E esta capa não é mentira. Este livro só existe nesta... Eu peço que só existe esta edição. Eu acho o livro um bocadinho caro. O livro custa... Às vezes custa 16€, outras vezes... Já o vi a 12€, mas não o comprei na altura. E agora o comprei por 5... Acho que foi 5€. Portanto, foi em segunda mão, mas não foi dos mais baratos no nosso unboxing. E por último, um livro que às vezes há, outras vezes não há. Também um daqueles autores que eu adoro. Também um livro de contos. E pronto. Eu como não comprei, nem devo comprar tão cedo. Primeiro quero esperar que saia o livro em paperback. E depois penso se quero comprar um livro em primeira mão ou em segunda mão. Um dos livros dele que saiu mais recente. Fui comprar um que eu lembro-me de sair também há pouco tempo. Mas que eu ainda não tinha comprado. Portanto, estou a falar do Stephen King. E o livro é o The Bazaar of Bad Dreams. E eu sei que já li um ou dois contos que estavam na internet de livros. E estou bastante contente. Eu estava à espera, por acaso, estava à espera que viesse o livro de bolso. E não propriamente este tamanho de livro. Eu não tenho muitos livros. A maioria dos livros que eu tenho do Stephen King são de bolso. Mas não há problema nenhum. O livro está quase, quase como novo. Aqui atrás tem assim, aqui uns, alguns amassos. E pronto, aqui também tem assim algumas manchas. Mas não há nada que me incomode. De resto, o livro tem ainda formato de livro. Não é como... Sabe aquelas pessoas que lêem assim os livros? E este foi lido assim também. Mas que... Porque senão ele não fazia isto. E se estraga imenso. A lombada dos livros. Este não foi lido muitas vezes. Ou então a pessoa não foi muito bruta. Mas por acaso, uma das coisas que às vezes me enervam nalguns livros. Eles terem a lombada toda. Mas enfim, não há problema nenhum. Este livro tem só um senão porque ele está cheio de pó. Mas ele não... Isto é papel. Não está protegido. Portanto, eu não o posso limpar. Enfim. Estou muito enxergada para ler mais contos de Stephen King. Não é que eu não tenha ainda contos por ler. Ainda tenho livros de contos do autor por ler. Eu não sei o que eu disse. Não interessa. Mas pronto, não há problema. Estes são mais recentes. As coisas mais recentes às vezes são um bocadinho diferentes das coisas mais antigas. E eu gosto de ir intercalando. E até de comparar. Acho que foram excelentes aquisições. Eu estou muito contente. O de Calavala também. Só havia um. Sílvia Plath só havia um. Salma Lagerloff também só havia um. Portanto, são daquelas coisas que a pessoa aproveita a oportunidade ou então está à espera depois de muito tempo para comprar. Por acaso, na altura, havia mais... Penso que eram mais dois livros da Ana e Zanin que eu gostava de ter comprado. Mas... Eu acho que ainda vou tentar ler os outros livros que eu tenho dela, apesar de ser um registro diferente daqueles que eu estava para comprar. E guardo esses livros para mais tarde. Eu já tinha este vídeo gravado quando, entretanto, chegaram mais alguns livros. E por isso mesmo, é esses que eu vos venho mostrar. Bem, mas antes de mostrar aquilo que chegou, eu tenho que vos mostrar um livro que eu já tinha feito o unboxing nos meus diários de leitura. Mas que não tinha mostrado num book haul. Portanto, um quarto com vista do Edward Morgan Forster, que foi uma oferta da Viviana. Ela estava a desfazer-se de alguns livros e eu... E perguntou-me se eu queria algo. E este, que já estava na minha lista de livros para adquirir. E foi bom, porque em princípio eu vou a lê-lo para o book bingo. Se vocês já viram, a minha TBR, este livro aparece por lá. E depois, a Olga quis oferecer-me uma prenda de anos, já um bocadinho atrasada, mas quis oferecer-me uma prenda de anos. E então, enviou-me o Black Hammer, que é o primeiro volume, Secret Origins, o primeiro volume de uma série de banda desenhada, do Jeff Lemire. E sim, vai ser o meu primeiro, o Jeff Lemire. I'm excited. I'm excited. I am very, very excited. E depois, ainda por cima, para além de ser mais um livro premiado, ganhou o Best New Series em 2017 dos prémios Will Eisner, que são uns prémios de banda desenhada. O Will Eisner era um artista, banda desenhada. Eu não sei se também era autor. E depois, ainda por cima, tem aqui uma frase do Mike Manola, a dizer que está a gostar bastante desta série. So, that's nice, very, very nice. Very, very, very nice. Provavelmente, quando vocês verem este vídeo, eu já devo ter lido este livro. E depois, eu fiz uma pequena em demanda no Awesome Books, porque recebi uma prenda de anos, também atrasada, de um familiar. E então, fui gastar a prenda em livros. E comprei três livros que me deixam extremamente entusiasmada. E vou começar por este. Portanto, estes são livros comprados em segunda mão no Awesome Books. O Delta of Venus, da Ana Ismin, que é um dos livros mais conhecidos da autora. Nestas edições, dos Penguin Modern Classics, que eu adoro estas edições, e eu gostava de ter esta coleção toda. Que é a nova versão dos Penguin Century Century Classics. Obviamente que tem títulos que os outros não tinham. Mas, estou muito entusiasmada, porque eu queria mesmo este livro. E comprá-lo em segunda mão foi ótimo, ótimo, ótimo. Também foi daquelas que eu compro que é assim. Ou comprava quando havia só um, ou então ficava a chuchar no dedo. Ora, este foi culpa, o próximo, foi culpa da Cristina. Do canal Books and Beards. Porque ela ofereceu-me um livro que tinha quatro pontos desta autora. E eu gostei imenso. E por isso mesmo me comprei. The Complete Short Stories, da Memorial Spark. Estas edições são muito chinesas. É por causa, é outro livro da Penguin. Estou mesmo muito entusiasmada para ler. Eu gostei muito dos outros contos. Em quatro contos, adorei três deles. Portanto, é ótimo. E pronto, depois, mais tarde, eu irei investir também em alguns romances da autora. Mas, por enquanto, vamos chegar com as short stories. E depois o próximo livro. Então, foi uma recomendação da Olga. E eu acho que depois nós vamos ler o livro em conjunto. O livro existe em português. A um preço muito simpático. Mas, já sabem, eu gosto de comprar noção books porque ainda é mais barato. O livro é o Cavalier... Não, The Amazing Adventures of Cavalier e Clay, do Michael Chabon. E mais um Pulitzer. Eu estou andando a descobrir que tenho pelo menos três ou quatro livros a ganhar o Pulitzer. E eu não costumo ligar nenhuma estas coisas, mas é interessante. E este livro fala um bocadinho sobre... Banda desenhada. Penso que seja um romance. Não no sentido de um romance romântico, mas um romance. E eu acho que vai ser muito interessante. A Olga recomendo-o muito. E nós ouvimos a Olga. E depois gastamos dinheiro. Culpa é toda a tua, Olga. No caso deste. Mas eu acho que vai ser um livro muito giro. É uma daquelas edições todas floppy. E eu acho que sim. Acho que vai ser uma leitura interessante. Uma pilha muito generosa de livros. Conhecem algum destes autores? Conhecem algum destes livros? Ficaram curiosos com algum deles? Diga-vos nos comentários e... Até ao próximo vídeo.